Olá a todos. O nosso trabalho é intitulado Análise Ergonômica do Trabalho, o caso de uma instituição federal de ensino superior. Os autores são eu, Rodrigo Carvalho Andrade e Luiz Antônio Tonito. Bom, o trabalho dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino superior é caracterizado por ser predominantemente administrativo procedimental. Nesses ambientes, que são escritórios, em regra, é comum que o trabalhador fique durante a jornada de trabalho manuseando um computador. em uma posição em que os movimentos são intrinsecamente limitados. Nesse sentido, o adequado arranjo do ambiente do trabalho, as necessidades físicas e cognitivas desses trabalhadores é fundamental. E a ergonomia, ela possui um papel relevante nessa conjuntura, ao subsidiar as ações que garantem a saúde do trabalhador. E essa preocupação, ela permanece no contexto do teletrabalho, uma vez que não estar fisicamente no ambiente do empregador não exime o servidor de prover a manutenção de um ambiente salubre. De modo que o objetivo dessa pesquisa é avaliar as condições ergonômicas dos postos de trabalho de uma unidade administrativa, de uma IFES, que está em teletrabalho parcial, bem como dos escritórios pessoais, dos home office e seus servidores. Para tanto, aplicou-se na metodologia uma abordagem qualitativa como instrumento de coleta de dados. Lançou-se em nome de entrevistas abertas, observação e questionário de percepções ergonômicas. Os sujeitos de pesquisa foram quatro servidores dessa unidade, que estão em teletrabalho parcial, e a pesquisa ocorreu ao longo de março de 2023. Bom, a técnica utilizada na pesquisa foi a análise ergonômica do trabalho, dividida nas seguintes etapas. Análise da demanda, análise da tarefa, análise das atividades, o diagnóstico e, por fim, as recomendações ergonômicas. Análise da demanda é o ponto de partida de toda a ET, é a fase que permite o entendimento do problema para a elaboração de um plano de ação e intervenção posterior. Nesse sentido, mediante os instrumentos de coleta de dados citados anteriormente, foram identificados os seguintes desconfortos. Desconfortos físicos relacionados a mobiliários inadequados na unidade da IFES, desconfortos ambientais, em especial associados à temperatura, e observou-se que o ambiente é pequeno e coletivo, o que resulta em uma falta de privacidade nos atendimentos desses servidores. Na análise da tarefa, que é a análise das atribuições prescritas, observou-se que os servidores dessa unidade desempenham atividades essencialmente administrativas, caracterizadas por ser um trabalho analítico e voltado à demanda das relações das rotinas e normas acadêmicas. Não há nessa unidade em estudo, uma padronização de tempos empregados na realização das diferentes tarefas, porém há uma expectativa informal ou não escrita associada a cada uma delas. Na análise da atividade onde expressa como de fato o operador realiza a tarefa que lhe foi atribuída, fez-se a avaliação ergonômica no ambiente de trabalho, onde observou-se que ainda cinco cadeiras da unidade, apenas um possui apoio de braço, e uma condição adequada de uso. As demais apresentam alguns problemas, como falta de encosto, pistão de regulagem de altura do defeito, assento demasiado duro, entre outras avalias. Também observou-se que apenas uma estação de trabalho possui um suporte ergonômico para o teclado, e nenhuma delas possui suporte de altura para o monitor. Observou-se também que a temperatura ambiental é um fator de críticas, uma vez que o ar-condicionado não recebe a produção há alguns anos e o controle está quebrado, o que demanda ligar e desligá-lo de forma manual, o que restringe a temperatura do ambiente e causa de diversos transtornos. Bom, na segunda fase da EET, aplicou-se um questionário de percepções, há de avaliar as condições ergonômicas dos home office e demais percepções do trabalho presencial, na IFES e do teletrabalho. Como principais achados, destaca a seguinte dos quatro servidores, todos eles preferem exercer suas atividades em casa, em teletrabalho. Percepção é predominantemente positiva, considerando aspectos como convívio familiar e qualidade de vida no trabalho. Não houve queijas em relação aos ruídos ou outra variante ambiental em seus espaços privados. Porém, um servidor afirmou que estava utilizando temporariamente uma mesa e uma cadeira de plástico, o que é algo comerário. E um outro servidor afirmou que observou, desde que iniciou o teletrabalho, um desconforto ocular. Diante disso, apresentou-se as seguintes sugestões de intervenção. Primeiro, aquisição de três suportes ergonômicos para o teclado, três cadeiras de escritório em plenas condições de uso, aquisição de quatro suportes de monitor, aquisição de quatro suportes ergonômicos para os FES, aquisição de um novo controle para o olho condicionado, substituição de duas lâmpadas e remanejamento de pontos de internet e telefone para otimizar o espaço, que já é pequeno, bem como a remoção de uma estação de trabalho dessa área que não está sendo utilizada. Obrigado. Bom evento a todos.